Olá, bebê! Muito boa noite, amigo Rubro Negro. Excelente noite, amiga Rubro Negra. Estamos chegando aqui com o React no canal do Filipe Fontoura. Hoje tivemos programa ao vivo de manhã. Se você quiser assistir, é o penúltimo vídeo aqui do canal. Ajuda bastante a gente. Mas eu quero falar sobre a derrocada no futebol. Como que um clube sai de um clube mega vitorioso, mega campeão, para não ganhar nada, para passar momentos assustadores e preocupantes. O Flamengo está nesse momento? Não. Pode chegar lá? Pode. Ah, Filipe, não acontece com o time que tem dinheiro. Acontece. Aconteceu com o São Paulo. Aconteceu com o grande São Paulo, que não foi só campeão da Libertadores. O São Paulo, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão de tudo. Aquele São Paulo entrou numa derrocada e até hoje não saiu dela. Até hoje, aquele São Paulo, né? Aquele São Paulo mega campeão não consegue ganhar nada. Absolutamente nada. Como que aconteceu? O ex-diretor de futebol contou no Flow Esporte Clube. E a gente traz aqui um recorte do Marco Aurélio Cunha, que é médico, é conselheiro vitalício de São Paulo. Eu fiquei abismado. Eu fiquei assustado quando eu vi esse corte. Me fez assistir a entrevista dele inteira. Não tinha visto. Uma excelente entrevista, inclusive. E me preocupa muito, porque hoje ainda não é o caso. Mas o Flamengo está caminhando a passos largos. Por falta de profissionalismo, está caminhando a passos largos para chegar onde o São Paulo chegou. E isso me preocupa bastante. Por isso eu trouxe... Curtinho. Só quero que vocês assistam comigo aí. Olha o que o Marco Aurélio Cunha falou. E onde acabou? Você falou do período que não ia acabar. Acabou quando o São Paulo achou que tudo que ele fazia estava certo. Entrou a soberba. O maior adversário de um clube de futebol é a soberba. Não é o Vasco para o Flamengo, não é o Corinthians para o São Paulo ou Palmeiras, não é o Grêmio para o Inter. É a soberba de quando você está ganhando. O brasileiro não sabe ganhar. Ele executa o seu domínio, ele faz aquilo ser muito maior, não acredita no dia seguinte. Futebol cada dia é um dia. Cada ciclo é dois, três anos. E se você não se preparar para o próximo ciclo e ficar festejando, o outro se prepara e te pega. Então, você tem um time bom, um CT bom, tudo bom. Esse é o modelo. O modelo é o Palmeiras foi lá e fez um modelo melhor, parecido e melhor. O Corinthians foi lá, da forma como foi, vai lá e faz o seu modelo. E aí fica mais difícil. Você achou que ninguém ia competir com você. Eu falo muito isso. E todo mundo fica parado no tempo. Isso. O cara tem a padaria dele lá, o bairro inteiro só vai lá e tal. E o cara começa a tratar mal o cliente. Aí vem um coitado lá, monta uma pontinha lá e tal. O que é bom lá? Olha lá, ruim é o sonho, fazer um sonho melhor. Quando vê, inverteu o negócio. Bom, o cara roubou minha freguesia. Meu filho, desculpa aí. Só trabalhei diferente. Entendeu? Então, é isso. É você saber que tudo termina. Tudo termina. Todo dia seguinte, você tem que trabalhar de forma como se o que passou não existisse. Mas o cara fica lá falando, contando história. Não adianta. Futebol não adianta contar história. É bom contar história. É bom. Eu conto. O meu tempo. É ótimo. Mas o meu tempo não resolve hoje. Todo dia você tem que trabalhar esquecendo ontem. O Flamengo, ele vive. O Flamengo, profissionalmente, ele vive o ontem. Ele vive o passado. Ele vive de glórias. O gesto do Gabigol, nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, ele diz tudo. Quando você passa a mão na camisa, no seu pet campeão da Libertadores, você está dizendo assim, dane-se que você me ganhou hoje, Atlético Paranaense. Porque eu ganhei de vocês na final da Libertadores no ano passado. Só que é exatamente o que o Marco Aurélio está falando. O futebol, ele é o hoje eternamente. O que você ganhou, ele passa amanhã. Você ganhou, legal. Amanhã já não importa o que você ganhou no passado. O amanhã, ele precisa ser construído hoje. Você tem que trabalhar todo dia. Ele dá o exemplo da padaria. O exemplo da padaria é muito bom. Você tem uma padaria. É a melhor do bairro. Está vendendo para caramba. O que você faz? Você começa a tratar mal o cliente. Você começa a não se preocupar em vender as camisas pelo preço que poderia vender, para vender mais. Você começa a não se preocupar em fazer um sócio torcedor atrativo, porque está vendendo bastante. Você começa a não se preocupar em contratar novos jogadores, porque você é o atual campeão. Então, tudo bem, não preciso gastar esse dinheiro. E quando você vai ver, você não fez nada. E as padarias do lado, os times do lado, estão fazendo. E eles vão te buscar. Porque eles pegaram o seu padrão. Eles entenderam o que fazer e estão fazendo. Enquanto você, que fez lá atrás, acha que vai seguir vivendo, você vai seguir vivendo do que você fez lá atrás. E é absurdo ouvir essa entrevista. Cada micro frase do Marco Aurélio Cunha, parece que ele está falando do Flamengo, da gestão do Landim, da gestão do Marcos Braz. Parece que assim, ele está falando pontualmente de cada pedacinho do que a gente vem falando todos os dias. A nossa gestão, ela é a gestão mais arrogante. Quando ele fala da arrogância, o que derruba um clube é a arrogância. É não saber vencer. A diretoria do Flamengo não sabe vencer. A diretoria do Flamengo não soube vencer. Vencer com humildade de pegar assim, pô, eu venci fazendo isso. Então eu preciso consertar isso, isso e isso, para melhorar para o próximo. A diretoria do Flamengo, ela sempre que vence algo, ela sobe num patamar de arrogância, para de trabalhar e vive da glória. Vive de contar história, como o presidente, o médico e conselheiro do São Paulo está falando, a nossa diretoria, ela vive de contar história. Ela é a Marcos Braz, é o Paulinho Gogó do futebol. Ele venceu e ele vai viver das glórias do que ele venceu para sempre. Ao invés de falar assim, legal, venci, mas hoje é outro jogo. Hoje eu estou mal. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou acertando. O que é que eu tenho que fazer? Mas não há profissionalismo. Nessa entrevista, ele esmiuça muitas outras coisas, que é legal que vocês possam ir até o Flow Esporte Clube, bota lá Marco Aurélio Cunha e assiste a entrevista inteira. Ele fala muito sobre a diretoria amadora, ele fala que em 95 ele já tinha, tem matéria dele no jornal dizendo que o diretor executivo vai ser o cara importante no futebol e que quem manda nos clubes, infelizmente, são pessoas que têm relacionamentos políticos e não pessoas que entendem de futebol e que isso levou o São Paulo a uma derrocada absurda, porque ele fala que houve uma inversão. antes o São Paulo era um clube de futebol que tinha uma sede social e hoje o São Paulo é uma sede social que tem um clube de futebol. Sabe, isso me lembra um clube, cara, mas é tão engraçado, me lembra muito um clube que está no auge, que é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. Essas palavras dele me assustam muito porque elas são exatamente Flamengo. O Flamengo era um time de futebol que tinha uma sede social na Gávea. Hoje o Flamengo é uma sede social na Gávea que tem um clube de 45 milhões de torcedores. Hoje o Flamengo é uma sede social, o Flamengo é um belíssimo clube com uma piscina, o Flamengo tem uma sauna, tem um restaurante e de quebra tem um time de futebol. O Flamengo é gerido por um clube social, o Flamengo é comandado por mil conselheiros que elegem um presidente como o Rodolfo Landim, que sequer teve a hombridade, o respeito pelo estatuto de criar um plano de governo. Você consegue imaginar, amigo, você indo votar para a presidência da república num cara que nem disse o que ele vai fazer, que não tem um plano, que não tem uma estratégia, você consegue imaginar você indo votar para síndico do teu prédio, você indo votar para síndico do teu prédio, alguém que não sabe o que vai fazer simplesmente fala assim, ah não, é que esse prédio tem 20 pessoas, tem 20 moradores, eu sou amigo de 18, então eu não vou falar nada, mas o candidato Felipe é síndico, qual é a tua proposta para o prédio? Nenhuma, eu sou amigo dos 18 aí, eu vou ganhar. Eu já sei que eu vou ganhar, eu tenho a maioria de votos. Por quê? Porque sei lá, porque eu vou fazer uma piscina mais legal para eles, porque eu vou botar esses caras no avião e vou levar eles para assistirem a final do Mundial, se chegasse na final, né? Eu vou levar essa galera toda para viajar comigo, eu vou manter a mamata e as regalias do nosso clube social e o futebol, futebol paciência, porque o clube social vai bem, obrigado. O parquinho das crianças está espetacular na Gávea, o parquinho está muito maneiro, mas nem é tudo na Gávea que está legal, não, a arquibancada estava caindo aos pedaços lá, nem o clube social estava tão legal assim. Cara, é uma vergonha você ver a nossa gestão deixando ir para o buraco, algo que é tão lindo, algo que a gente demorou seis anos, a gente demorou seis anos de gestão Landim tomando ferro todos os dias, bicho. Tomando ferro todos os jogos, a gente demorou muito para chegar onde a gente está e hoje vem uma gestão que não se preocupa com o profissionalismo. E não se preocupa mesmo, uma gestão que deixou claro nas palavras do Landim, não é no achismo do Felipe Voltona, não é no meu achismo, é nas palavras claras do Rodolfo Landim, ele deixou claro que o Marcos Braz pode fazer o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Se ele quiser contratar 40 técnicos por ano, cada um com multa de 15 milhões, 50 milhões, pode fazer o que ele quiser, porque ele não sai, ele só sai se ele quiser. Isso não é palavra do Felipe, eu não estou achando e nem tentando te iludir, é palavra do presidente Rodolfo Landim, ele falou para o Mauro César Pereira que o Flamengo pode fazer, o Marcos Braz pode fazer o que ele quiser, que ele só sai por vontade própria. É a melhor gestão de futebol do Brasil, mas vive das glórias do passado. Legal, você que está apoiando as glórias do passado dessa gestão, assiste a entrevista do Marco Aurélio Cunha e vê o futebol de São Paulo hoje, assiste o São Paulo hoje, vê qual foi a última vez que São Paulo ganhou um título relevante, eu te desafio, rápido, sem olhar no Google, quando foi o último título relevante do São Paulo, fala, 10 anos, 15 anos, fala para mim, você não lembra, cuidado, hoje tem glórias recentes para se vangloriar, daqui a 20 anos, será que a gente vai estar se vangloriando de 2019 e de 2022? Será que daqui a 15 anos a gente vai estar falando disso? Tomara que não, tomara que você, torcedor, assim como eu, acordemos a tempo e façamos as cobranças a quem tem que ser feitos. Porque trocar treinador, a gente já caiu nessa, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e hasta la próxima bebê, porque eu fui. eu vou te encerrar, que você se inscreve, ativa o sininho e até a próxima bebê, porque eu vou te encer, porque eu vou te encer, porque eu vou te encer. Obrigado.